Pede quando me vê de crocada na cinta com maior pentão Ele é bandido, bandido Fica toda molhadinha com um xerecão Taca, taca e pariu Novinha, que tesão Oi, oi, vamo ali pra minha base Que eu te dou catucada Eu te boto de quatro e tu gosta Vem por cima da piquei bola Sim, eu tô com meu vulgo nas costas É o DNA da Sancha Rosa Sabe que por ninguém é no sigilo Foda-se, eu sou seu amigo Só não explora, rapaz amiga Bê, bepa, não dá pra ela Te boto de quatro e tu gosta Vem por cima da piquei bola Sim, eu tô com meu vulgo nas costas É o DNA da Sancha Rosa Sabe que por ninguém é no sigilo Foda-se, eu sou seu amigo Só não explora, rapaz amiga Bê, bepa, não te confio Pega de quatro e tu gosta Vem por cima da piquei bola Sim, eu tô com meu vulgo nas costas É o DNA da Sancha Rosa Sabe que por ninguém é no sigilo Foda-se, eu sou seu amigo Abandonar essa liberdade que tu tem comigo Vai julgar, vai julgar Até te mandar pra ela e seu marido Porque nós não valem nada Tem tipo de raça sem coleira Que fuso na bandoleira No bari é nós que faz a contenção A tropa só anda de na beira Nós é imã de buceta Por favor não se apaixona Senta no fogão do chão Senta pros trafica de fogão Senta pros trafica de fogão do chão Senta pros trafica de fogão Vai julgar, vai julgar Manda, manda pra elas Pede quando me vê de crocada na cinta Com maior pentão Ele é bandido, bandido Fica toda molhadinha com um xerecão Taca, taca e pariu Novinha, que tesão Oi, oi, vamo ali pra minha base Que eu te dou catucada Eu te boto de quatro e tu gosta Vem por cima da piquei bola Se eu tô com meu fogo nas costas É o DNA da Sancha Rosa Sabe que por ninguém é no sigilo Foda-se se eu sou seu amigo Só não explana, rapaz, amiga Bebê, pra não te confio Pega de quatro e tu gosta Vem por cima da piquei bola Se eu tô com meu fogo nas costas É o DNA da Sancha Rosa Sabe que por ninguém é no sigilo Foda-se se eu sou seu amigo Só não explana, rapaz, amiga Bebê, pra não te confio Pega de quatro e tu gosta Vem por cima da piquei bola Se eu tô com meu fogo nas costas É o DNA da Sancha Rosa Sabe que por ninguém é no sigilo Foda-se se eu sou seu amigo Só não explana, rapaz, amiga Bebê, pra não te confio Abordona essa liberdade Que tu tem comigo Faz julho, engajuda Até te manda, penda, não caela Seu marido Porque nó não vale nada E tipo de raça sem coleira De fuso na bandoleira No baile é nóis que faz a contenção A tropa só anda de na beira Nóis é imã de buceta Por favor, não se apaixona Bebê, pra não Senta pro fogo No chão Senta pros trastecas de futebol Senta pro fogo No chão Senta pros trastecas de futebol Vai julho, vai julho Manda, manda, manda pra elas